Alô galerinha boa de todo o Brasil, é com muito prazer que eu estou aqui por trás dessa telinha somente para agradecer a Deus primeiramente e a vocês que já são inscritos no canal Humorista da Serraria quero também que quem não se inscreveu ainda, que se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, viu? e um abraço para você e toda a galera de todo o Brasil, valeu, fica com Deus galera boa e vamos ao vídeo! Boa tarde! Boa tarde! Boa né? Quem é o senhor que eu estou conhecendo? Meu nome é Messias Sim é? Tá bom demais! O senhor jogou o lixo aí por que? Mas eu quero não mandar fazer essas coisas, sabe jogar o lixo por aqui? Todo mundo faz isso aqui? Quase todo mundo, quem não faz queima Eu sou fiscal do meio ambiente Sim é? Eu vou dar uma palestra na outra comunidade ali embaixo, mas eu acho que eu vou dar a minha palestra aqui mesmo Palestra sobre o que? Sobre a preservação do meio ambiente, não jogar lixo que você fez agora, não queimar Mais um Essas coisas Tem como você chamar o pessoal da comunidade para a gente fazer isso? Tem Tem? Tem na hora, eu vou chamar o pau aqui Então onde é que a gente faz? Rapaz, dá para correr o que vem aqui assim Pronto Dá certo aí? Tá, eu vou chamar o pessoal Estação no carro aí, eu vou chamar o pessoal Tá bom Opa! Um Dois Três Quatro Esses aqui dá Não vem ninguém para cá Seu Zuninho O que é, Joaquim? O que é, Joaquim? O que é, seu Zuninho? O que é, Joaquim? O que é, você está me seguindo, Joaquim? O que é, Joaquim? Não leva-se embora, Joaquim, não quer saber de fiscal não, Joaquim. Mas seu Zenil está bebendo para fermer essas coisas, seu Zenil. Por que, Joaquim? Porque você está poluindo o meio ambiente, Zenil. Olha, a partir de hoje não vai poder fazer mais queimado, vai poder tocar fogo, não pode jogar lixo em locais públicos, só na lixeira, e não pode desmatar a mata, seu Zenil. Olha, e esses problemas intestinais, você vai ter que fazer no banheiro. Mas, Joaquim, mas essa vez eu faço aqui, Joaquim. Não pode, seu Zenil, você vai poluir a mata, seu Zenil. Mas eu faço aqui, não dá mais que depois me embora não, Joaquim. Olha, seu Zenil, se o senhor quiser saber mais, vá lá para o grupo, que lá vai ter uma palestra, do fiscal do meio ambiente que vai ter. Eu sei, Joaquim, está certo, mas deixa eu aqui no meio dessa vez. Não, seu Zenil, não pode, segura e vai para casa. Não pode mais, Joaquim. Esse problema eu já tive, mas eu fui para casa, seu Zenil. Vá para casa, faz em casa. Joaquim, eu não vou cortar no meio, Joaquim. Cuide, seu Zenil. Vai se embora, seu Zenil. Olha, está poluindo tudo aqui. Cuide, vai se embora, que eu vou avisar o povo aqui na... Olha, vai para a palestra, viu? Pois vai primeiro, Joaquim. Eu vou subir aqui. Vai para a palestra, não se esqueça não. Como é que pode um negócio desse, homem? Pelo amor de Deus, homem. Beleza. Sacanafeixo, eu vou cortar para fazer lenha. Ai, seu Sérgio! Oi! Está fazendo o que aqui? Eu ia cortar sacanafeixo, Joaquim, para poder fazer lenha, para poder cozinhar. Cê conversa, seu Sérgio, não corta isso aqui não. Por que, Joaquim? Cê corta isso aqui, você está fazendo desmatação e não pode. Olha, eu vim ali, sabe, fui jogar o lixo de mãe que a mãe mandou. Tá certo. Aí eu não encontrei o fiscal do meio ambiente. Foi? Foi. Ele deu uma moleça com eu. Ela achou ruim. Ela achou ruim. Diz um bocado de coisa que disse que não era para fazer mais aquilo. nem desmatação e nem botar fogo na mata, sabe? Mas quer dizer, Joaquim, aquilo que eu não posso cortar mais nem um pé de pau desse? Olha, seu Sérgio, sua sorte é que foi eu. Mas se fosse ele, o senhor ia errar uma multa. E é? É. Olha, ele vai dar uma palestra lá no grupo. Vai lá assistir lá? Lá no grupo? Sim, vai lá que eu vou chamar o povo. Mas que hora é essa palestra? Ela já está perto de começar, seu Sérgio. E é, rapaz? Olha, eu não quero ver o senhor cortando mais nem um pé de pau por aqui, viu? Rapaz, eu não vou cortar mais não. Eu vou assim embora. Agora lascou. O carro não pode cortar um pé de pau. O bujão... Bem 100 reais. O bujão como é que o carro vai viver agora, Joaquim? Seu Sérgio, eu não sei não, seu Sérgio. Ele vai lá que ele vai explicar um bocado de coisa. Porque eu vou chamar o povo aqui para cima. Bom, agora lascou mesmo. Bora, encosta a moto aí. Por quê, Joaquim? Não pode andar mais nessa moto não. Oxe! Oi! Ela está saindo muita fumaça. Está poluindo o meu ambiente aqui todinho. E agora tem isso aqui? Tem? Oi! Eu ia passando ali jogar o lixo que a mãe mandou. Não encontrei o fiscal do meu ambiente não. Vi, Joaquim! Me deu um carão que eu estava rebolando lixo na estrada. Ainda bem que ele não viu nós com essa moto. Ainda bem! Mas não? Seu Lírio vai avisar seu Zenil. Seu Lírio está fazendo coisa que nada para ter feito. A seu Sérgio também. Agora eu estou avisando vocês. Já tem uma palestra lá embaixo, viu? Se você quiser ir olhar. Vamos! Vamos! Oi! Não encosta a moto aí. Não pode andar mais não. Não pode andar mais não. Eu vou avisar o porco aqui em cima, viu? Está certo. Vou deixar ela aqui. Depois eu não descarto. Então eu vou botar o fogo aqui nesses lixos. Mas vou botar o fogo. E já trouxe a água. Porque se sair fogo para cá e queima aqui a mata, ainda dá certo não. Esse fogo aqui. Porque eu não tomei de queimar essas matas, então por isso eu já trouxe a água. Vamos. Não quer pegar. Pega. O bagaço que está aqui. O bagaço ré fé dorento, a gente tem que queimar mesmo para ficar livre desses matas, esses bagaço ré que a gente junto no mundo tudo de casa. Eu pego e boto tudo para cá, aí vou dar uma ceradinha para cá. É para não passar aqui para o mapa. Ai, Soltão! O que foi, Soltão? Soltão! Joaquim, eu estou botando fogo, Joaquim, para ficar livre desses lixos velhos, Joaquim. Joaquim, deixa esse fogo aí, Joaquim. Soltão! Ei, você apagou, por que o meu fogo? Soltão, não pode botar mais fogo aqui, Soltão. Mas por que que não pode? Está poluindo essa mata aqui todinha, Soltão. Ai, não pode botar fogo no lixo, não? Não pode botar fogo aqui mais, não. Fogo só no fogão. E é? É. Mas por que é que não pode? Por que, Soltão? Eu encontrei um fiscal do meio ambiente ali embaixo, sabe? Ai, o que que ele disse? Ele joga no lixo no meio da estrada, ele me deu um carão bem grande, não? E foi? Foi, eu fiquei com a orelha abaixada. Ai, então quer dizer que aqui, eu posso botar por outro canto, mas não queimar? Não, não é assim, não. Só tem que botar no tambor do lixo pro caminhão do lixo jogar lá no lixo, sabe? Ah, então tá certo. Ai, ai, não pode queimar e não pode matar a floresta. E é, né? Pode, Soltão, Soltão não acredita que não acontece sozinha do parreno ali, não. O que foi que ele estava fazendo? As necessidades intestinais. E é proibido também? Soltão não pode não, Soltão. Olha que polo e marca o fogo. E aí, ele foi pra onde? Quando você avisou ele? Ele foi atrás de uma moitinha de juazeira ali, Soltão. A moitinha estava bem verdinha. Chega no show. Ô, negócio sério. E então, após, após diga aí, explica aí o resto. Ai, mas se eu quero saber mais, né? Sim, que que que... Após, ele está fazendo uma palestra lá no grupo. O senhor vai pra lá que eu vou chamar o povo que ensina. O fiscal do meio ambiente? Sim, ele está fazendo uma palestra lá no grupo. Aí, eu preciso assistir. Após, Joaquim. Após, Joaquim. Muito obrigado, Joaquim. Eu vou assistir, viu? Mais homem. Meu cigarro de paia. Meu cavalo ligeiro. Minha rede de maia. Meu cachorro trigueiro. Cão da manhã vai clareando. Deixa a rede a balançar. No meu cavalo vou montando. Deixa o cão pra vigiar. Sendo um cigarro bem cedinho. Pra esquecer de me alembrar. Que só me falta uma menina bonita. Pra mais nada me infartar. E só me falta uma morena bonita. Pra mais nada me infartar. Ha, 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 ha. A vida aqui no Nordeste é boa demais, viu? Aqui tem de tudo. Seu mané não pode reclamar da vida, viu? Muita alegria no coração. Café e fumo de rola pra eu fumar. A corra tá boa demais. OU, minha véia. O que é? Traga aí um pau de fogo pra eu acender esse cigarro de paia, mulher. Ha, 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 ha. Vem logo, mulher. Essa régua é boa pra eu agora. E aí, dona do céu. E a salva você vai tirar? Vai não. Hein? Tiro não. Por que você não tira, mãe? Porque eu não tiro. Ah, mas você tirou essa fuda, né? Você vai tirar aquela salva. Eu vou muito, prometo. Agora tire. Oh véia bruta, véia do coração duro, viu? Eu tô sofrendo. Eu não infiltrei. Eu fiquei lá fora. Eu wam muito acúm. Eu pode ficar uma batalha como banestras de邊 havens. E caindo da água.